Jogos de piscina Táxi aquático Direcione o nadador a sentar-se ou deitar-se em uma prancha buggy e peça que te guie para onde ir enquanto você puxa a prancha. Quando você puxar a prancha, o nadador deve dizer verde para ir, amarelo para desacelerar e vermelho para parar. Este jogo ajuda o nadador a ficar confortável para flutuar e estar no meio da piscina, em vez de ficar perto da parte rasa ou perto da borda. Também ensina ao nadador como se equilibrar em uma prancha e ficar confortável com dispositivos flutuantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí